Olha que beleza, tá na curva? Ó, não tá na curva não, cara Não tá na curva não Não tá na curva não, hein, cara Não tá na curva não, ó Tá estacionado regularmente O oficial tá aí, rebocando Tá aqui o carro Olha que beleza Olha lá Aí Qual o teu nome? Qual o teu nome, por favor? Qual o teu nome, por favor? Qual o teu nome, por favor? Tem que se identificar, amigo É, aqui não é incógnito, né Isso não, isso não é incógnito Isso não Você é oficial, cara Tem que responder Tem que se identificar, tá na lei Tá na lei Qual o teu nome, amigo? Qual o teu nome? Qual o teu nome, aí? Fala É, amigo Qual o teu nome? Só se não for oficial Só se você não for oficial Se você não for oficial Só tá de roupa, diferente Você tá sem identificação Você tem identificação? Tem identificação? Tem identificação? Qual o teu nome? Você não é guarda municipal O senhor não é guarda municipal O senhor é? O senhor é guarda municipal? Você não é Você tá só vestido Faz, ó Tchau, tchau pra você Tchau Ele nem é oficial, cara Nem é oficial, ó lá Malanda Irregular Já tá certo O carro tá estacionado certo E o cara nem é É teu carro? É teu mesmo? O carro tá estacionado certo